Olá, aqui o primeiro módulo, o segundo módulo, aqui é uma divisão de abelha marmelada, como podem ver aí, já é o segundo módulo, os discos de cria já estão subindo, então o primeiro módulo deve estar totalmente cheio, esta é uma inspeção para a gente ver como é que está mexendo. As abelinhas novas ali, é isso aí pessoal, está muito bonito, te amo, bastante cria nova, vou fechar aqui, Um grande abraço a todos aí, se inscreva no canal, tchau tchau.